Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui que nos acompanha também, servidores dessa casa, reitero aí os nossos cumprimentos, né Wagner? O meu amigo Farto novamente, reitero os cumprimentos pela presença e as pessoas que nos assistem aqui, seja pela internet ou para o outro meio. De comunicação. Pois bem. Diabetes dele... Na verdade eu teria aqui uma enormidade de assuntos, queria até abordar um pouquinho a questão da campanha da fraternidade, que é uma iniciativa da igreja católica, se sobrar um tempo vou falar um pouquinho, os horários de ônibus, final de semana, feriado ou durante a semana mesmo, a CPI, estradas rurais, atendimento nas secretarias, atendimento dos vereadores nas secretarias, andarilhos, pedintes, radares, então assim tem assunto para pelo menos uma hora, mas só temos dez, na verdade nove, oito e um pouquinho. Então eu vou começar aqui pela estrada rural, até porque é um pedido de duas pessoas, são várias outras, mas tem uma pessoa que eu tenho um contato bastante grande, que é o Renato, ali numa estrada que vai para o Calçu, sai ali no final da Durval de Menezes e vai lá em direção ao Calçu. E igualmente o Anderson, de lá, do distrito de Dirceu. Vou falar em nome dessas duas pessoas para referir-se às estradas rurais, tanto no distrito de Dirceu, quanto aqui na estrada que vai para o Calçu. Elas estão, essas duas estradas, na verdade extremamente ruins. Creio eu que os demais locais também se encontram nesse mesmo patamar, ainda que tenha sido dado algum tratamento nessa questão, vereador João Dubar, ainda que tenha sido dado algum tratamento nessa questão, mas as estradas rurais nossas estão péssimas, estão em péssimas condições. Para não dizer intransitável. Agora então, com essas chuvas dos últimos dias, devem ter se complicado ainda mais. Eu digo devem, porque eu não estive lá nesses últimos dias. Essas pessoas, aí o Renato, lá de Alcalçu, aliás, ele administra uma das fazendas daquela região, essas pessoas, eles pagam impostos iguaizinho a gente. A diferença é que eles moram na zona rural. Além de pagar impostos, ele paga suas contas em dia e eles merecem o respeito aí do executivo, merecem o nosso respeito. Aqueles profissionais, eles geram renda. Eles são funcionários das fazendas, mas eles geram rendas. E aí cito, lá em especial de Alcalçu, tem leite, tem melancia, e isso traz impostos para nossa cidade de Marília. Portanto, aquelas pessoas merecem todo o respeito. Na verdade, todos nós merecemos, mas eu estou falando em nome dessas duas pessoas. E aí vai aí Renato, do distrito, na verdade, da cidade de Alcalçu, lá daquela região que vai para Alcalçu, e o Anderson, lá de Dircil. A nossa sugestão aqui, até falei essa semana para o Ricardinho, que é o secretário de Assuntos Estratégicos, no sentido de, pelo menos, por 30 dias, 40 dias, 60 dias, não sei, o prefeito alugar algumas máquinas e caminhões para levar para aqueles, para os distritos de forma geral, em especial esses dois locais, a máquina para arrumar estrada, cascalho, as fresas que foram bastante faladas, que levem para esses locais, pelo menos os mais críticos, que aluguem, pelo menos por 30 dias, esses maquinários. A máquina, o trator, e utiliza o servidor aí da prefeitura para trabalhar. Acredite que 30 dias não é um valor assim tão astronômico e demonstra respeito com essas pessoas. Fica aí a nossa sugestão. E o secretário André, eu tenho aqui um elogio e, ao mesmo tempo, uma crítica. Eu vou começar pela crítica e depois eu termino com o elogio. A crítica é no sentido de atender essas pessoas. Fui na secretaria várias vezes, falei com vários servidores lá e, infelizmente, não consegui fazer com que aquele público, desses dois locais especialmente, fossem atendidos. E ainda continuo esperando. Na verdade, mais do que eu esperar, essas pessoas esperam. demonstração de respeito com essas pessoas é ir lá resolver o problema desse grupo. E o elogio que eu faço para ele, recentemente eu tinha feito um pedido, aqui na Avenida Mendes Sá, nos postos que ficam no centro da rua, as lâmpadas queimaram, estavam quebradas por vândalas, e eu fiz o pedido para ele, ele em pouquíssimo tempo foi lá e arrumou. Os moradores daquela região agradecem, eu especialmente agradeci a ele e faço aqui em público também o meu agradecimento. Mas, nesse aspecto, questão estrada rural, ele está devendo. Então, fica aí o recado para o André e também para o nosso prefeito. E, para acrescentar um pouquinho, já falo um pouquinho dos demais secretários, aqui não vou nominar, mas tem alguns que têm uma dificuldade enorme de dar atendimento para a gente. E acrescento também, eu achava que era só eu que não tinha respostas dos requerimentos feitos. Mas já descobri aqui hoje que mais gente tem esse mesmo problema, que eu acho que é um problema recorrente que tem que ser resolvido, em dar atendimento, em dar resposta aos nossos requerimentos. Mas, pasme aos senhores aí, esses dias, meu assessor recebeu um recado de ir lá no Ganha Tempo para tomar ciência de um requerimento meu. Tomar ciência de um requerimento. Ele, bom, então eu vou levar, não, você não pode levar as cópias. Aqui é só para você tomar ciência, só e pronto. Mas o vereador precisa das cópias, ele pediu as cópias, as cópias estão aqui. Ele precisa das cópias. Não, aqui é só para o senhor tomar ciência, só. O assessor teve que pegar o documento, vir aqui na câmara, tirar a cópia e retornar com o documento lá para o local. Eu diria assim, um absurdo para não dizer outras palavras. Vamos ficar só num absurdo por enquanto. Então, eu achava que era só eu que não recebia respostas dos requerimentos. E aí, eu estou falando e já olho aqui para as câmaras, para as pessoas entenderem, por vezes a gente não conseguir dar alguma resposta condizente, adequada, respeitosa para você, em especial aí Renato, lá de Alcalçul, o Anderson, lá de Dirceu, por vezes foge um pouquinho da nossa alçada. Então, fica aí um repúdio, uma palavra de absurdo e fica um alerta aí para o Executivo nesse sentido. Então, e para finalizar, tinha outros assuntos, mas eu quero aqui aproveitar e falar de algo que eu acho que é de interesse a todos. Nós, ontem, na quarta-feira de cinzas, a Igreja Católica deu início à campanha da fraternidade de 2018. E o tema é fraternidade e superação da violência. Um tema recorrente no nosso meio, nas nossas famílias, por conta de drogas e outras questões mais. Então, é um tema bacana para ser tratado. Ainda que seja uma iniciativa da Igreja Católica, mas todo o cristão, o vereador Marcos Custódio, acho que é um tema que merece ser tratado por todos nós cristãos. Seja lá católico, seja evangélico, seja de qualquer denominação religiosa, mas é um tema recorrente e que merece ser tratado, pelo menos nesses 40 dias de quaresma, para a gente começar a falar sobre esse tema e, ao longo do ano, estabelecer algumas tratativas nesse sentido. Vou tentar aqui só aproveitar aqui e falar um pouquinho do objetivo geral que tem essa campanha. construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, reconciliação e da justiça. A luz da palavra de Deus como caminho de superação da violência. E nos objetivos específicos, tem vários, aqui só vou chamar a atenção do item 3, que é identificar o alcance da violência nas realidades urbanas e rural. De nosso país, eu diria aqui também de nossa cidade. Propondo caminhos de superação a partir do diálogo da misericórdia e da justiça, em sintonia com o ensino social da igreja, seja católica, seja de qualquer outra denominação. Para encerrar, presidente, violência, normalmente a gente pensa em violência física, que é mais aparente, que, por vezes, a pessoa tem um sofrimento um pouco mais explícito, mas existe aquela violência entre pais e filhos, que parece uma falta de educação, mas chega à beira da violência. E a violência hoje, mais moderna, na rede social. Por vezes, professora Daniela, violência na rede social. Por vezes, parece falta de educação, mas beira a violência que atinge os nossos filhos, nossa esposa ou marido, e assim por diante. Portanto, eu acho que é um assunto de grande valia, que vale a pena todos nós tocarmos nesse assunto. Agradeço a tolerância. E semana que vem a gente entra nos outros temas, pedintes, andarilhos, e assim por diante. Obrigado.